Conheça a nova linha de lustres duquesa da Avante. Quando você faz uma visita a um hotel, museus, lojas de grife ou a um restaurante refinado, é quase certeza que você vai encontrar um lustre adornando o local com linhas clássicas belas e elegantes. O produto nunca sai de moda e está presente em diversos locais do Brasil e do mundo. Pensando nisso, trouxemos mais um lustre para a linha Avante, o duquesa. Disponível nas cores preta ou branca, cada cor possui uma estampa diferente, como a coroa e a floresta. Que charme, né? Com cúpula em aço, seus pingentes são feitos em acrílico e possuem conexão para 5 lâmpadas do tipo G9, como esta Luxpin. Anote esta dica. Na hora da compra, verifique a tensão da lâmpada, pois este produto costuma ser ou 110 ou 220, tá bom? Você pode usar o lustre duquesa nos mais diversos locais. Boutiques, restaurantes, hotéis, salas de estar e salas de jantar. E você, qual a sua estampa favorita deste lindo lustre? Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!